De falar baixinho, gostar de calou carinho E quando vai tomar um vinho pra brindar de sante A gente se combina, a gente tem tudo a ver Se é coisa do destino, eu já não sei te dizer Havia conhecido através de um conhecido Ela é prima de um amigo que eu trombei no rolê Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Eu levo flores, sons de cantores e ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede De um jeito louco, fica um pouco, sou incapaz de ir Não vou Mentir Fiquei envolvidão E ela tinha uma mania de caçar